Nós estamos no Departamento de Trânsito do município de Santa Inês para falar dessa novidade aqui. São câmeras de vídeo monitoramento que a partir desse mês de outubro já passam a funcionar aqui em Santa Inês. Inicialmente são quatro câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, mas futuramente o Departamento de Trânsito do município deve contar com mais câmeras para suprir a necessidade de boa parte da cidade. Vou falar com o Gêneson Mendes, que é o chefe do Departamento de Trânsito do município. Gêneson, fala para a gente dessa novidade aqui, que a partir desse mês já vocês passam a contar com esse vídeo de monitoramento. Isso, hoje a gente conta com duas câmeras na Rua do Comércio, uma câmera na Laranjeira e uma na Praça do Baixabaque. Esse sistema visa monitorar tanto o trânsito como também ações de vândalos, bandidos, assaltos, para tentar ter uma resposta mais rápida da Secretaria de Segurança Pública e também da Polícia Militar. Isso, o sistema vem aí para poder auxiliar tanto a PM quanto a Guarda e a gente poder fazer esse trabalho de monitoramento da cidade, dos nossos empresários, para a gente colocar o temor em quem pretende fazer algum tipo de ação ilícita. Aqui, sempre trabalhando em conjunto com as forças de segurança. Qualquer ação que venha a ocorrer, qualquer ação suspeita, imediatamente as pessoas que vão estar monitorando vão acionar a polícia. Isso, a gente quer ter essa ligação direta com a força policial para a gente poder fazer valer, para a gente ter uma eficácia. Com a chegada do final do ano, onde o movimento, principalmente no Centro Comercial de Santa Inês, cresce bastante, isso vem em boa hora, né? Quando é que efetivamente deve passar a funcionar? Está nos últimos ajustes para que já possa funcionar aqui em Santa Inês? Isso, a gente está finalizando todo o processo, vai iniciar o treinamento agora. E a gente quer estar iniciando até o final deste mês, início de novembro, porque com a festividade chegando aí, Natal, a gente precisa estar com esse sistema rodando e operando. A gente já até teve algumas demandas aí, que necessitou, né? Só que o sistema agora que está afindando. E a gente vai ter, para errar para essa data, né? Natal. Então, vamos lá.